Nesta noite de sono, eu mergulho nos braços de Deus para pedir a bênção e a cura contra a ansiedade e o medo que tem abalado a minha vida. Meu amado Deus, eu me coloco diante de Ti com a certeza de que a minha oração será ouvida para Te expor um pedido que vem do fundo do meu coração. Por favor, Deus, me ajude a viver livre da ansiedade, da preocupação e do medo. Às vezes, as incertezas vêm à minha mente e me impedem de tomar decisões com a firmeza necessária. O medo me impede de seguir os caminhos dos meus sonhos. Por isso, meu amado Deus, eu Te peço nesta noite de sono para preencher a minha vida e a minha mente com pensamentos de paz e bem-estar. Durma comigo, Senhor. Durma ao meu lado, meu bom Deus. Por favor, Deus, eu Te peço que me cubra com o Seu poderoso manto de força e amor. Eu também peço que se mantenha ao meu lado, que me proteja, me guie e me abençoe enquanto eu durmo. Pois se Tu estás comigo, Deus, ninguém pode estar contra mim. E é em Ti que está a minha fé, minha confiança e toda a minha segurança. Meu Deus, Pai, Todo-Poderoso, que Seu poder libertador me livre do espírito da depressão, eliminando todos os laços e todas as formas de manifestação da angústia. Cura, Senhor, onde esse mal se enraizou. Erradique este problema. Cure as lembranças dolorosas, todos os traumas e ressentimentos, além das marcas negativas. E se há qualquer momento o medo ou as dúvidas invadirem o meu ser, por favor, venha mais perto me lembrar através do sussurro do amor do Teu Espírito Santo, que Tu andas ao meu lado, que Tu pegas na minha mão e me guia para os caminhos da segurança, da felicidade e da prosperidade. E que, embora às vezes, Deus, eu não entenda o que está acontecendo em minha vida, me ajude a confiar, porque eu sei que Tu me amas e os Seus planos são sempre perfeitos e melhores que os meus. Deus amado e todo-poderoso, que a alegria transborde nas profundezas do meu ser, curando o meu passado e libertando o meu presente de todo o mal. E em tempos de solidão, tempos de abandono e de rejeição, que o fogo do Espírito Santo possa renovar a minha esperança. Querido Deus, eu confio em Ti e eu sei que a libertação do medo, da ansiedade, de qualquer traço depressivo está chegando em minha vida. Eu estou sendo curado neste momento. Encha-me de fé para que eu lembre sempre que Tu estás ao meu lado e que nunca me abandonas. Derrama em meu coração toda a paz e toda a serenidade de que eu necessito para enfrentar os momentos difíceis da minha vida. Por favor, Deus, nunca me abandone, mesmo diante dos meus pecados e erros, porque a cada dia que passa, eu preciso mais de Ti. Enquanto eu durmo, pelo poder libertador de nosso Senhor Jesus Cristo, eu me liberto de todo medo, toda incerteza, toda desesperança e, acima de tudo, eu me liberto de toda depressão que me impede de ser mais feliz. A minha vida pertence a Ti, meu Deus, a partir de hoje. Eu também me entrego nas mãos do Teu Filho Jesus, que se entregou na cruz por mim. Eu coloco a minha vida, meus objetivos, minhas necessidades e meus desejos em Tuas mãos, meu amado Jesus Cristo. A Tua Palavra é poderosa. A Tua Palavra é fonte de cura e de vida. Por isso nela eu confio e eu me abrigo nas Tuas mãos. Me proteja neste momento. Afaste a dor e a tristeza que se abate sobre a minha alma. Venha e me livre desta depressão da qual eu me encontro. Cure todas as feridas conscientes e inconscientes que ainda não se fecharam e que me mantêm amarrado a ressentimentos e dores do passado. Ensina-me, Jesus, a melhor forma de superar os meus problemas. Me ensina todas as ferramentas espirituais e as bênçãos necessárias para eu lutar contra aquelas coisas que tentam roubar a minha paz. Eu quero descansar em Ti, meu amado Jesus. Dá-me a força que eu preciso para suportar este momento difícil com esperança e que eu possa descansar nas águas calmas da Tua presença. Ensina-me a reconhecer as provações nestes momentos difíceis, que eu sei que quando eu acordar, tudo não terá mais poder de me afetar, porque Jesus estará me guiando para a solução. Me ensina, Jesus, a ter paciência. Expanda a minha fé e me ajude a ver as coisas que eu não podia ver antes. Eu quero confiar mais em Ti e ver as coisas através da Sua perspectiva. Ensina-me a escolher os melhores caminhos para que eu possa sentir a Tua poderosa mão sobre mim e ainda encontrar a alegria e proteção nos Teus sacramentos, que são o escudo da fé que eu tenho para me defender da ansiedade e da depressão. Obrigado, Pai, porque eu sei que Tu estás me ouvindo nesta noite de sono e eu tenho gratidão desde este momento, desde agora, porque eu sei que Tu estás movendo as coisas de tal maneira para que eu encontre uma saída cheia de luz e uma saída cheia de amor em Seu nome. Obrigado, porque, através da Tua verdade, Tu estás me levantando para a vitória, quando eu despertar. Tudo está nas mãos de Deus, Pai Todo-Poderoso, e eu sou guiado a partir de hoje pela mão curativa de Jesus Cristo, meu Rei e Salvador. Eu durmo e transformo a minha realidade, e a partir de hoje eu tenho a certeza de que a paz, a tranquilidade, a fé, a esperança e a confiança estão ao meu lado, e eu tenho a certeza de que tudo sempre dá certo para mim, porque a minha vida é conduzida pela força que vem de Deus. Amém. Nesta noite de sono, eu mergulho nos braços de Deus para pedir a bênção e a cura contra a ansiedade e o medo que tem abalado a minha vida. Meu amado Deus, eu me coloco diante de Ti com a certeza de que a minha oração será ouvida para Te expor um pedido que vem do fundo do meu coração. Por favor, Deus, me ajude a viver livre da ansiedade, da preocupação e do medo. Às vezes, as incertezas vêm à minha mente e me impedem de tomar decisões com a firmeza necessária. O medo me impede de seguir os caminhos dos meus sonhos. Por isso, meu amado Deus, eu Te peço nesta noite de sono, para preencher a minha vida e a minha mente com pensamentos de paz e bem-estar. Durma comigo, Senhor. Durma ao meu lado, meu bom Deus. Por favor, Deus, eu Te peço que me cubra com o Seu poderoso manto de força e amor. Eu também peço que se mantenha ao meu lado, que me proteja, me guie e me abençoe enquanto eu durmo. Pois se Tu estás comigo, Deus, ninguém pode estar contra mim. E é em Ti que está a minha fé, minha confiança e toda a minha segurança. Meu Deus, Pai, Todo-Poderoso, que Seu poder libertador me livre do espírito da depressão, eliminando todos os laços e todas as formas de manifestação da angústia. Cura, Senhor, onde esse mal se enraizou. Erradique este problema. Cure as lembranças dolorosas, todos os traumas e ressentimentos, além das marcas negativas. E se há qualquer momento o medo ou as dúvidas invadirem o meu ser, por favor, venha mais perto me lembrar através do sussurro do amor do Teu Espírito Santo, que Tu andas ao meu lado, que Tu pegas na minha mão e me guia para os caminhos da segurança, da felicidade e da prosperidade. E que, embora às vezes, Deus, eu não entenda o que está acontecendo em minha vida, me ajude a confiar, porque eu sei que Tu me amas e os Seus planos são sempre perfeitos e melhores que os meus. Deus amado e Todo-Poderoso, que a alegria transborde nas profundezas do meu ser, curando o meu passado e libertando o meu presente de todo o mal. E em tempos de solidão, tempos de abandono e de rejeição, que o fogo do Espírito Santo possa renovar a minha esperança. Querido Deus, eu confio em Ti e eu sei que a libertação do medo, da ansiedade, de qualquer traço depressivo está chegando em minha vida. Eu estou sendo curado neste momento. Encha-me de fé para que eu lembre sempre que Tu estás ao meu lado e que nunca me abandonas. Derrama em meu coração toda a paz e toda a serenidade de que eu necessito para enfrentar os momentos difíceis da minha vida. Por favor, Deus, nunca me abandone, mesmo diante dos meus pecados e erros, porque a cada dia que passa, eu preciso mais de Ti. Enquanto eu durmo, pelo poder libertador de nosso Senhor Jesus Cristo, eu me liberto de todo medo, toda incerteza, toda desesperança e, acima de tudo, eu me liberto de toda depressão que me impede de ser mais feliz. A minha vida pertence a Ti, meu Deus, a partir de hoje. Eu também me entrego nas mãos do Teu Filho Jesus, que se entregou na cruz por mim. Eu coloco a minha vida, meus objetivos, minhas necessidades e meus desejos em Tuas mãos, meu amado Jesus Cristo. A Tua Palavra é poderosa. A Tua Palavra é fonte de cura e de vida. Por isso nela eu confio e eu me abrigo nas Tuas mãos. Me proteja neste momento. Afaste a dor e a tristeza que se abate sobre a minha alma. Venha e me livre desta depressão da qual eu me encontro. Cure todas as feridas conscientes e inconscientes que ainda não se fecharam e que me mantêm amarrado a ressentimentos e dores do passado. Ensina-me, Jesus, a melhor forma de superar os meus problemas. Me ensina todas as ferramentas espirituais e as bênçãos necessárias para eu lutar contra aquelas coisas que tentam roubar a minha paz. Eu quero descansar em Ti, meu amado Jesus. Dá-me a força que eu preciso para suportar este momento difícil com esperança e que eu possa descansar nas águas calmas da Tua presença. Ensina-me a reconhecer as provações nestes momentos difíceis, que eu sei que quando eu acordar, tudo não terá mais poder de me afetar, porque Jesus estará me guiando para a solução. Me ensina, Jesus, a ter paciência. Expanda a minha fé e me ajude a ver as coisas que eu não podia ver antes. Eu quero confiar mais em Ti e ver as coisas através da Sua perspectiva. Ensina-me a escolher os melhores caminhos para que eu possa sentir a Tua poderosa mão sobre mim e ainda encontrar a alegria e proteção nos Teus sacramentos, que são o escudo da fé que eu tenho para me defender da ansiedade e da depressão. Obrigado, Pai, porque eu sei que Tu estás me ouvindo nesta noite de sono e eu tenho gratidão desde este momento, desde agora, porque eu sei que Tu estás movendo as coisas de tal maneira para que eu encontre uma saída cheia de luz e uma saída cheia de amor em Seu nome. Obrigado, porque, através da Tua verdade, Tu estás me levantando para a vitória quando eu despertar. Tudo está nas mãos de Deus, Pai Todo-Poderoso, e eu sou guiado a partir de hoje pela mão curativa de Jesus Cristo, meu Rei e Salvador. Eu durmo e transformo a minha realidade, e a partir de hoje eu tenho a certeza de que a paz, a tranquilidade, a fé, a esperança e a confiança estão ao meu lado, e eu tenho a certeza de que tudo sempre dá certo para mim, porque a minha vida é conduzida pela força que vem de Deus. Amém. Nesta noite de sono, eu mergulho nos braços de Deus para pedir a bênção e a cura contra a ansiedade e o medo que tem abalado a minha vida. Meu amado Deus, eu me coloco diante de Ti com a certeza de que a minha oração será ouvida para Te expor um pedido que vem do fundo do meu coração. Por favor, Deus, me ajude a viver livre da ansiedade, da preocupação e do medo. Às vezes, as incertezas vêm à minha mente e me impedem de tomar decisões com a firmeza necessária. O medo me impede de seguir os caminhos dos meus sonhos. Por isso, meu amado Deus, eu Te peço nesta noite de sono para preencher a minha vida e a minha mente com pensamentos de paz e bem-estar. Durma comigo, Senhor. Durma ao meu lado, meu bom Deus. Por favor, Deus, eu Te peço que me cubra com o Seu poderoso manto de força e amor. Eu também peço que se mantenha ao meu lado, que me proteja, me guie e me abençoe enquanto eu durmo. Pois se Tu estás comigo, Deus, ninguém pode estar contra mim. E é em Ti que está a minha fé, minha confiança e toda a minha segurança. Meu Deus, Pai, Todo-Poderoso, que Seu poder libertador me livre do espírito da depressão, eliminando todos os laços e todas as formas de manifestação da angústia. Cura, Senhor, onde esse mal se enraizou. Erradique este problema. Cure as lembranças dolorosas, todos os traumas e ressentimentos, além das marcas negativas. E se há qualquer momento o medo ou as dúvidas invadirem o meu ser, por favor, venha mais perto me lembrar através do sussurro do amor do Teu Espírito Santo, que Tu andas ao meu lado, que Tu pegas na minha mão e me guia para os caminhos da segurança, da felicidade e da prosperidade. E que, embora às vezes, Deus, eu não entenda o que está acontecendo em minha vida, me ajude a confiar, porque eu sei que Tu me amas e os Seus planos são sempre perfeitos e melhores que os meus. Deus amado e Todo-Poderoso, que a alegria transborde nas profundezas do meu ser, curando o meu passado e libertando o meu presente de todo o mal e, em tempos de solidão, tempos de abandono e de rejeição, que o fogo do Espírito Santo possa renovar a minha esperança. Querido Deus, eu confio em Ti e eu sei que a libertação do medo, da ansiedade, de qualquer traço depressivo está chegando em minha vida. Eu estou sendo curado neste momento. Encha-me de fé para que eu lembre sempre que Tu estás ao meu lado e que nunca me abandonas. Derrama em meu coração toda a paz e toda a serenidade de que eu necessito para enfrentar os momentos difíceis da minha vida. Por favor, Deus, nunca me abandone, mesmo diante dos meus pecados e erros, porque a cada dia que passa, eu preciso mais de Ti. Enquanto eu durmo, pelo poder libertador de nosso Senhor Jesus Cristo, eu me liberto de todo medo, toda incerteza, toda desesperança e, acima de tudo, eu me liberto de toda depressão que me impede de ser mais feliz. A minha vida pertence a Ti, meu Deus, a partir de hoje. Eu também me entrego nas mãos do Teu Filho Jesus, que se entregou na cruz por mim. Eu coloco a minha vida, meus objetivos, minhas necessidades e meus desejos em Tuas mãos, meu amado Jesus Cristo. A Tua Palavra é poderosa, a Tua Palavra é fonte de cura e de vida, por isso nela eu confio e eu me abrigo nas Tuas mãos. Me proteja neste momento, afaste a dor e a tristeza que se abate sobre a minha alma. Venha e me livre desta depressão da qual eu me encontro. Cure todas as feridas conscientes e inconscientes que ainda não se fecharam e que me mantêm amarrado a ressentimentos e dores do passado. Ensina-me, Jesus, a melhor forma de superar os meus problemas. Me ensina todas as ferramentas espirituais e as bênçãos necessárias para eu lutar contra aquelas coisas que tentam roubar a minha paz. Eu quero descansar em Ti, meu amado Jesus. Dá-me a força que eu preciso para suportar este momento difícil com esperança e que eu possa descansar nas águas calmas da Tua presença. Ensina-me a reconhecer as provações nestes momentos difíceis, que eu sei que quando eu acordar, tudo não terá mais poder de me afetar, porque Jesus estará me guiando para a solução. Me ensina, Jesus, a ter paciência. Expanda a minha fé e me ajude a ver as coisas que eu não podia ver antes. Eu quero confiar mais em Ti e ver as coisas através da Sua perspectiva. Ensina-me a escolher os melhores caminhos para que eu possa sentir a Tua poderosa mão sobre mim e ainda encontrar a alegria e proteção nos Teus sacramentos, que são o escudo da fé que eu tenho para me defender da ansiedade e da depressão. Obrigado, Pai, porque eu sei que Tu estás me ouvindo nesta noite de sono e eu tenho gratidão desde este momento, desde agora, porque eu sei que Tu estás movendo as coisas de tal maneira para que eu encontre uma saída cheia de luz e uma saída cheia de amor em Seu nome. Obrigado, porque, através da Tua verdade, Tu estás me levantando para a vitória quando eu despertar. Tudo está nas mãos de Deus, Pai Todo-Poderoso, e eu sou guiado a partir de hoje pela mão curativa de Jesus Cristo, meu Rei e Salvador. Eu durmo e transformo a minha realidade, e a partir de hoje eu tenho a certeza de que a paz, a tranquilidade, a fé, a esperança e a confiança estão ao meu lado, e eu tenho a certeza de que tudo sempre dá certo para mim, porque a minha vida é conduzida pela força que vem de Deus. Amém. Nesta noite de sono, eu mergulho nos braços de Deus para pedir a bênção e a cura contra a ansiedade e o medo que tem abalado a minha vida. Meu amado Deus, eu me coloco diante de Ti com a certeza de que a minha oração será ouvida para Te expor um pedido que vem do fundo do meu coração. Por favor, Deus, me ajude a viver livre da ansiedade, da preocupação e do medo. Às vezes, as incertezas vêm à minha mente e me impedem de tomar decisões com a firmeza necessária. O medo me impede de seguir os caminhos dos meus sonhos. Por isso, meu amado Deus, eu Te peço nesta noite de sono para preencher a minha vida e a minha mente com pensamentos de paz e bem-estar. Durma comigo, Senhor. Durma ao meu lado, meu bom Deus. Por favor, Deus, eu Te peço que me cubra com o Seu poderoso manto de força e amor. Eu também peço que se mantenha ao meu lado, que me proteja, me guie e me abençoe enquanto eu durmo. Pois se Tu estás comigo, Deus, ninguém pode estar contra mim. E é em Ti que está a minha fé, minha confiança e toda a minha segurança. Meu Deus, Pai, Todo-Poderoso, que Seu poder libertador me livre do espírito da depressão, eliminando todos os laços e todas as formas de manifestação da angústia. Cura, Senhor, onde esse mal se enraizou. Erradique este problema. Cure as lembranças dolorosas, todos os traumas e ressentimentos, além das marcas negativas. E se há qualquer momento o medo ou as dúvidas invadirem o meu ser, por favor, venha mais perto, me lembrar através do sussurro do amor do Teu Espírito Santo, que Tu andas ao meu lado, que Tu pegas na minha mão e me guia para os caminhos da segurança, da felicidade e da prosperidade. E que, embora às vezes, Deus, eu não entenda o que está acontecendo em minha vida, me ajude a confiar, porque eu sei que Tu me amas e os Seus planos são sempre perfeitos e melhores que os meus. Deus amado e Todo-Poderoso, que a alegria transborde nas profundezas do meu ser, curando o meu passado e libertando o meu presente de todo o mal, e em tempos de solidão, tempos de abandono e de rejeição, que o fogo do Espírito Santo possa renovar a minha esperança. Querido Deus, eu confio em Ti e eu sei que a libertação do medo, da ansiedade, de qualquer traço depressivo está chegando em minha vida. Eu estou sendo curado neste momento. Encha-me de fé para que eu lembre sempre que Tu estás ao meu lado e que nunca me abandonas. Derrama em meu coração toda a paz e toda a serenidade de que eu necessito para enfrentar os momentos difíceis da minha vida. Por favor, Deus, nunca me abandone, mesmo diante dos meus pecados e erros, porque a cada dia que passa, eu preciso mais de Ti. Enquanto eu durmo, pelo poder libertador de nosso Senhor Jesus Cristo, eu me liberto de todo medo, toda incerteza, toda desesperança e, acima de tudo, eu me liberto de toda depressão que me impede de ser mais feliz. A minha vida pertence a Ti, meu Deus, a partir de hoje. Eu também me entrego nas mãos do Teu Filho Jesus, que se entregou na cruz por mim. Eu coloco a minha vida, meus objetivos, minhas necessidades e meus desejos em Tuas mãos, meu amado Jesus Cristo. A Tua Palavra é poderosa. A Tua Palavra é fonte de cura e de vida. Por isso nela eu confio e eu me abrigo nas Tuas mãos. Me proteja neste momento. Afaste a dor e a tristeza que se abate sobre a minha alma. Venha e me livre desta depressão da qual eu me encontro. Cure todas as feridas conscientes e inconscientes que ainda não se fecharam e que me mantêm amarrado a ressentimentos e dores do passado. Ensina-me, Jesus, a melhor forma de superar os meus problemas. Me ensina todas as ferramentas espirituais e as bênçãos necessárias para eu lutar contra aquelas coisas que tentam roubar a minha paz. Eu quero descansar em Ti, meu amado Jesus. Dá-me a força que eu preciso para suportar este momento difícil com esperança e que eu possa descansar nas águas calmas da Tua presença. Ensina-me a reconhecer as provações nestes momentos difíceis, que eu sei que quando eu acordar, tudo não terá mais poder de me afetar, porque Jesus estará me guiando para a solução. Me ensina, Jesus, a ter paciência. Expanda a minha fé e me ajude a ver as coisas que eu não podia ver antes. Eu quero confiar mais em Ti e ver as coisas através da Sua perspectiva. Ensina-me a escolher os melhores caminhos para que eu possa sentir a Tua poderosa mão sobre mim e ainda encontrar a alegria e proteção nos Teus sacramentos, que são o escudo da fé que eu tenho para me defender da ansiedade e da depressão. Obrigado, Pai, porque eu sei que Tu estás me ouvindo nesta noite de sono e eu tenho gratidão desde este momento, desde agora, porque eu sei que Tu estás movendo as coisas de tal maneira para que eu encontre uma saída cheia de luz e uma saída cheia de amor em Seu nome. Obrigado, porque, através da Tua verdade, Tu estás me levantando para a vitória quando eu despertar. Tudo está nas mãos de Deus, Pai Todo-Poderoso, e eu sou guiado a partir de hoje pela mão curativa de Jesus Cristo, meu Rei e Salvador. Eu durmo e transformo a minha realidade e, a partir de hoje, eu tenho a certeza de que a paz, a tranquilidade, a fé, a esperança e a confiança estão ao meu lado e eu tenho a certeza de que tudo sempre dá certo para mim, porque a minha vida é conduzida pela força que vem de Deus. Amém. Nesta noite de sono, eu mergulho nos braços de Deus para pedir a bênção e a cura contra a ansiedade e o medo que tem abalado a minha vida. Meu amado Deus, eu me coloco diante de Ti com a certeza de que a minha oração será ouvida para Te expor um pedido que vem do fundo do meu coração. Por favor, Deus, me ajude a viver livre da ansiedade, da preocupação e do medo. Às vezes, as incertezas vêm à minha mente e me impedem de tomar decisões com a firmeza necessária. O medo me impede de seguir os caminhos dos meus sonhos. Por isso, meu amado Deus, eu Te peço nesta noite de sono para preencher a minha vida e a minha mente com pensamentos de paz e bem-estar. Turma comigo, Senhor. Turma ao meu lado, meu bom Deus. Por favor, Deus, eu Te peço que me cubra com o Seu poderoso manto de força e amor. Eu também peço que se mantenha ao meu lado, que me proteja, me guie e me abençoe enquanto eu durmo. Pois se Tu estás comigo, Deus, ninguém pode estar contra mim. E é em Ti que está a minha fé, minha confiança e toda a minha segurança. Meu Deus, Pai, Todo-Poderoso, que Seu poder libertador me livre do espírito da depressão, eliminando todos os laços e todas as formas de manifestação da angústia. Cura, Senhor, onde esse mal se enraizou. Erradique este problema. Cure as lembranças dolorosas, todos os traumas e ressentimentos, além das marcas negativas. E se há qualquer momento o medo ou as dúvidas invadirem o meu ser, por favor, venha mais perto me lembrar através do sussurro do amor do Teu Espírito Santo, que Tu andas ao meu lado, que Tu pegas na minha mão e me guia para os caminhos da segurança, da felicidade e da prosperidade. E que, embora às vezes, Deus, eu não entenda o que está acontecendo em minha vida, me ajude a confiar, porque eu sei que Tu me amas e os Seus planos são sempre perfeitos e melhores que os meus. Deus amado e Todo-Poderoso, que a alegria transborde nas profundezas do meu ser, curando o meu passado e libertando o meu presente de todo o mal, e em tempos de solidão, tempos de abandono e de rejeição, que o fogo do Espírito Santo possa renovar a minha esperança. Querido Deus, eu confio em Ti e eu sei que a libertação do medo, da ansiedade, de qualquer traço depressivo está chegando em minha vida. Eu estou sendo curado neste momento. Encha-me de fé para que eu lembre sempre que Tu estás ao meu lado e que nunca me abandonas. Derrama em meu coração toda a paz e toda a serenidade de que eu necessito para enfrentar os momentos difíceis da minha vida. Por favor, Deus, nunca me abandone, mesmo diante dos meus pecados e erros, porque a cada dia que passa, eu preciso mais de Ti. Enquanto eu durmo, pelo poder libertador de nosso Senhor Jesus Cristo, eu me liberto de todo medo, toda incerteza, toda desesperança e, acima de tudo, eu me liberto de toda depressão que me impede de ser mais feliz. A minha vida pertence a Ti, meu Deus, a partir de hoje. Eu também me entrego nas mãos do Teu Filho Jesus, que se entregou na cruz por mim. Eu coloco a minha vida, meus objetivos, minhas necessidades e meus desejos em Tuas mãos, meu amado Jesus Cristo. A Tua Palavra é poderosa, a Tua Palavra é fonte de cura e de vida, por isso nela eu confio e eu me abrigo nas Tuas mãos. Me proteja neste momento, afaste a dor e a tristeza que se abate sobre a minha alma. Venha e me livre desta depressão da qual eu me encontro. Cure todas as feridas conscientes e inconscientes que ainda não se fecharam e que me mantêm amarrado a ressentimentos e dores do passado. Ensina-me, Jesus, a melhor forma de superar os meus problemas. Me ensina todas as ferramentas espirituais e as bênçãos necessárias para eu lutar contra aquelas coisas que tentam roubar a minha paz. Eu quero descansar em Ti, meu amado Jesus. Dá-me a força que eu preciso para suportar este momento difícil com esperança e que eu possa descansar nas águas calmas da Tua presença. Ensina-me a reconhecer as provações nestes momentos difíceis, que eu sei que quando eu acordar, tudo não terá mais poder de me afetar, porque Jesus estará me guiando para a solução. Me ensina, Jesus, a ter paciência. Expanda a minha fé e me ajude a ver as coisas que eu não podia ver antes. Eu quero confiar mais em Ti e ver as coisas através da Sua perspectiva. Ensina-me a escolher os melhores caminhos para que eu possa sentir a Tua poderosa mão sobre mim e ainda encontrar a alegria e proteção nos Teus sacramentos, que são o escudo da fé que eu tenho para me defender da ansiedade e da depressão. Obrigado, Pai, porque eu sei que Tu estás me ouvindo nesta noite de sono e eu tenho gratidão desde este momento, desde agora, porque eu sei que Tu estás movendo as coisas de tal maneira para que eu encontre uma saída cheia de luz e uma saída cheia de amor em Seu nome. Obrigado, porque, através da Tua verdade, Tu estás me levantando para a vitória quando eu despertar. Tudo está nas mãos de Deus, Pai Todo-Poderoso, e eu sou guiado a partir de hoje pela mão curativa de Jesus Cristo, meu Rei e Salvador. Eu durmo e transformo a minha realidade, e a partir de hoje eu tenho a certeza de que a paz, a tranquilidade, a fé, a esperança e a confiança estão ao meu lado, e eu tenho a certeza de que tudo sempre dá certo para mim, porque a minha vida é conduzida pela força que vem de Deus. Amém. Nesta noite de sono, eu mergulho nos braços de Deus para pedir a bênção e a cura contra a ansiedade e o medo que tem abalado a minha vida. Meu amado Deus, eu me coloco diante de Ti com a certeza de que a minha oração será ouvida para Te expor um pedido que vem do fundo do meu coração. Por favor, Deus, me ajude a viver livre da ansiedade, da preocupação e do medo. Às vezes, as incertezas vêm à minha mente e me impedem de tomar decisões com a firmeza necessária. O medo me impede de seguir os caminhos dos meus sonhos. Por isso, meu amado Deus, eu Te peço nesta noite de sono, para preencher a minha vida e a minha mente com pensamentos de paz e bem-estar. Durma comigo, Senhor. Durma ao meu lado, meu bom Deus. Por favor, Deus, eu Te peço que me cubra com o Seu poderoso manto de força e amor. Eu também peço que se mantenha ao meu lado, que me proteja, me guie e me abençoe enquanto eu durmo. Pois se Tu estás comigo, Deus, ninguém pode estar contra mim. E é em Ti que está a minha fé, minha confiança e toda a minha segurança. Meu Deus, Pai, Todo-Poderoso, que Seu poder libertador me livre do espírito da depressão, eliminando todos os laços e todas as formas de manifestação da angústia. Cura, Senhor, onde esse mal se enraizou. Erradique este problema. Cure as lembranças dolorosas, todos os traumas e ressentimentos, além das marcas negativas. E se há qualquer momento o medo ou as dúvidas invadirem o meu ser, por favor, venha mais perto me lembrar através do sussurro do amor do Teu Espírito Santo, que Tu andas ao meu lado, que Tu pegas na minha mão e me guia para os caminhos da segurança, da felicidade e da prosperidade. E que, embora às vezes, Deus, eu não entenda o que está acontecendo em minha vida, me ajude a confiar, porque eu sei que Tu me amas e os Seus planos são sempre perfeitos e melhores que os meus. Deus amado e todo-poderoso, que a alegria transborde nas profundezas do meu ser, curando o meu passado e libertando o meu presente de todo o mal e, em tempos de solidão, tempos de abandono e de rejeição, que o fogo do Espírito Santo possa renovar a minha esperança. Querido Deus, eu confio em Ti e eu sei que a libertação do medo, da ansiedade, de qualquer traço depressivo está chegando em minha vida. Eu estou sendo curado neste momento. Encha-me de fé para que eu lembre sempre que Tu estás ao meu lado e que nunca me abandonas. Derrama em meu coração toda a paz e toda a serenidade de que eu necessito para enfrentar os momentos difíceis da minha vida. Por favor, Deus, nunca me abandone, mesmo diante dos meus pecados e erros, porque a cada dia que passa, eu preciso mais de Ti. Enquanto eu durmo, pelo poder libertador de nosso Senhor Jesus Cristo, eu me liberto de todo medo, toda incerteza, toda desesperança e, acima de tudo, eu me liberto de toda depressão que me impede de ser mais feliz. A minha vida pertence a Ti, meu Deus, a partir de hoje. Eu também me entrego nas mãos do Teu Filho Jesus, que se entregou na cruz por mim. Eu coloco a minha vida, meus objetivos, minhas necessidades e meus desejos em Tuas mãos, meu amado Jesus Cristo. A Tua Palavra é poderosa. A Tua Palavra é fonte de cura e de vida. Por isso nela eu confio e eu me abrigo nas Tuas mãos. Me proteja neste momento. Afaste a dor e a tristeza que se abate sobre a minha alma. Venha e me livre desta depressão da qual eu me encontro. Cure todas as feridas conscientes e inconscientes que ainda não se fecharam e que me mantêm amarrado a ressentimentos e dores do passado. Ensina-me, Jesus, a melhor forma de superar os meus problemas. Me ensina todas as ferramentas espirituais e as bênçãos necessárias para eu lutar contra aquelas coisas que tentam roubar a minha paz. Eu quero descansar em Ti, meu amado Jesus. Dá-me a força que eu preciso para suportar este momento difícil com esperança e que eu possa descansar nas águas calmas da Tua presença. Ensina-me a reconhecer as provações nestes momentos difíceis, que eu sei que quando eu acordar, tudo não terá mais poder de me afetar, porque Jesus estará me guiando para a solução. Me ensina, Jesus, a ter paciência. Expanda a minha fé e me ajude a ver as coisas que eu não podia ver antes. Eu quero confiar mais em Ti e ver as coisas através da Sua perspectiva. Ensina-me a escolher os melhores caminhos para que eu possa sentir a Tua poderosa mão sobre mim e ainda encontrar a alegria e proteção nos Teus sacramentos, que são o escudo da fé que eu tenho para me defender da ansiedade e da depressão. Obrigado, Pai, porque eu sei que Tu estás me ouvindo nesta noite de sono e eu tenho gratidão desde este momento, desde agora, porque eu sei que Tu estás movendo as coisas de tal maneira para que eu encontre uma saída cheia de luz e uma saída cheia de amor em Seu nome. Obrigado, porque, através da Tua verdade, Tu estás me levantando para a vitória quando eu despertar. Tudo está nas mãos de Deus, Pai Todo-Poderoso, e eu sou guiado a partir de hoje pela mão curativa de Jesus Cristo, meu Rei e Salvador. Eu durmo e transformo a minha realidade e, a partir de hoje, eu tenho a certeza de que a paz, a tranquilidade, a fé, a esperança e a confiança estão ao meu lado e eu tenho a certeza de que tudo sempre dá certo para mim, porque a minha vida é conduzida pela força que vem de Deus. Amém. Nesta noite de sono, eu mergulho nos braços de Deus para pedir a bênção e a cura contra a ansiedade e o medo que têm abalado a minha vida. Meu amado Deus, eu me coloco diante de Ti com a certeza de que a minha oração será ouvida para Te expor um pedido que vem do fundo do meu coração. Por favor, Deus, me ajude a viver livre da ansiedade, da preocupação e do medo. Às vezes, as incertezas vêm à minha mente e me impedem de tomar decisões com a firmeza necessária. O medo me impede de seguir os caminhos dos meus sonhos. Por isso, meu amado Deus, eu Te peço nesta noite de sono para preencher a minha vida e a minha mente com pensamentos de paz e bem-estar. Durma comigo, Senhor. Durma ao meu lado, meu bom Deus. Por favor, Deus, eu Te peço que me cubra com o Seu poderoso manto de força e amor. Eu também peço que se mantenha ao meu lado, que me proteja, me guie e me abençoe enquanto eu durmo. Pois se Tu estás comigo, Deus, ninguém pode estar contra mim. E é em Ti que está a minha fé, minha confiança e toda a minha segurança. Meu Deus, Pai, Todo-Poderoso, que Seu poder libertador me livre do espírito da depressão, eliminando todos os laços e todas as formas de manifestação da angústia. Cura, Senhor, onde esse mal se enraizou. Erradique este problema. Cure as lembranças dolorosas, todos os traumas e ressentimentos, além das marcas negativas. E se há qualquer momento o medo ou as dúvidas invadirem o meu ser, por favor, venha mais perto me lembrar através do sussurro do amor do Teu Espírito Santo, que Tu andas ao meu lado, que Tu pegas na minha mão e me guia para os caminhos da segurança, da felicidade e da prosperidade. E que, embora às vezes, Deus, eu não entenda o que está acontecendo em minha vida, me ajude a confiar, porque eu sei que Tu me amas e os Seus planos são sempre perfeitos e melhores que os meus. Deus amado e Todo-Poderoso, que a alegria transborde nas profundezas do meu ser, curando o meu passado e libertando o meu presente de todo o mal, e em tempos de solidão, tempos de abandono e de rejeição, que o fogo do Espírito Santo possa renovar a minha esperança. Querido Deus, eu confio em Ti e eu sei que a libertação do medo, da ansiedade, de qualquer traço depressivo está chegando em minha vida. Eu estou sendo curado neste momento. Encha-me de fé para que eu lembre sempre que Tu estás ao meu lado e que nunca me abandonas. Derrama em meu coração toda a paz e toda a serenidade de que eu necessito para enfrentar os momentos difíceis da minha vida. Por favor, Deus, nunca me abandone, mesmo diante dos meus pecados e erros, porque a cada dia que passa, eu preciso mais de Ti. Enquanto eu durmo, pelo poder libertador de nosso Senhor Jesus Cristo, eu me liberto de todo medo, toda incerteza, toda desesperança e, acima de tudo, eu me liberto de toda depressão que me impede de ser mais feliz. A minha vida pertence a Ti, meu Deus, a partir de hoje. Eu também me entrego nas mãos do Teu Filho Jesus, que se entregou na cruz por mim. Eu coloco a minha vida, meus objetivos, minhas necessidades e meus desejos em Tuas mãos, meu amado Jesus Cristo. A Tua Palavra é poderosa. A Tua Palavra é fonte de cura e de vida. Por isso nela eu confio e eu me abrigo nas Tuas mãos. Me proteja neste momento. Afaste a dor e a tristeza que se abate sobre a minha alma. Venha e me livre desta depressão da qual eu me encontro. Cure todas as feridas conscientes e inconscientes que ainda não se fecharam e que me mantêm amarrado a ressentimentos e dores do passado. Ensina-me, Jesus, a melhor forma de superar os meus problemas. Me ensina todas as ferramentas espirituais e as bênçãos necessárias para eu lutar contra aquelas coisas que tentam roubar a minha paz. Eu quero descansar em Ti, meu amado Jesus. Dá-me a força que eu preciso para suportar este momento difícil com esperança e que eu possa descansar nas águas calmas da Tua presença. Ensina-me a reconhecer as provações nestes momentos difíceis, que eu sei que quando eu acordar, tudo não terá mais poder de me afetar, porque Jesus estará me guiando para a solução. Me ensina, Jesus, a ter paciência. Expanda a minha fé e me ajude a ver as coisas que eu não podia ver antes. Eu quero confiar mais em Ti e ver as coisas através da Sua perspectiva. Ensina-me a escolher os melhores caminhos para que eu possa sentir a Tua poderosa mão sobre mim e ainda encontrar a alegria e proteção nos Teus sacramentos, que são o escudo da fé que eu tenho para me defender da ansiedade e da depressão. Obrigado, Pai, porque eu sei que Tu estás me ouvindo nesta noite de sono e eu tenho gratidão desde este momento, desde agora, porque eu sei que Tu estás movendo as coisas de tal maneira para que eu encontre uma saída cheia de luz e uma saída cheia de amor em Seu nome. Obrigado, porque, através da Tua verdade, Tu estás me levantando para a vitória, quando eu despertar. Tudo está nas mãos de Deus, Pai Todo-Poderoso, e eu sou guiado a partir de hoje pela mão curativa de Jesus Cristo, meu Rei e Salvador. Eu durmo e transformo a minha realidade, e a partir de hoje eu tenho a certeza de que a paz, a tranquilidade, a fé, a esperança e a confiança estão ao meu lado, e eu tenho a certeza de que tudo sempre dá certo para mim, porque a minha vida é conduzida pela força que vem de Deus. Amém. Durma comigo, Senhor. Durma ao meu lado, meu bom Deus. Por favor, Deus, eu te peço que me cubra com o Seu poderoso manto de força e amor. Eu também peço que se mantenha ao meu lado, que me proteja, me guie e me abençoe enquanto eu durmo, pois se Tu estás comigo, Deus, ninguém pode estar contra mim. E é em Ti que está a minha fé, minha confiança e toda a minha segurança. Meu Deus, Pai, Todo-Poderoso, que Seu poder libertador me livre do espírito da depressão, eliminando todos os laços e todas as formas de manifestação da angústia. Cura, Senhor, onde esse mal se enraizou. Erradique este problema. Cure as lembranças dolorosas, todos os traumas e ressentimentos, além das marcas negativas. E se há qualquer momento o medo ou as dúvidas invadirem o meu ser, por favor, venha mais perto, me lembrar através do sussurro do amor do Teu Espírito Santo, que Tu andas ao meu lado, que Tu pegas na minha mão e me guia para os caminhos da segurança, da felicidade e da prosperidade. E que, embora às vezes, Deus, eu não entenda o que está acontecendo em minha vida, me ajude a confiar, porque eu sei que Tu me amas e os Seus planos são sempre perfeitos e melhores que os meus. Deus amado e Todo-Poderoso, que a alegria transborde nas profundezas do meu ser, curando o meu passado e libertando o meu presente de todo o mal e, em tempos de solidão, tempos de abandono e de rejeição, que o fogo do Espírito Santo possa renovar a minha esperança. Querido Deus, eu confio em Ti e eu sei que a libertação do medo, da ansiedade, de qualquer traço depressivo está chegando em minha vida. Eu estou sendo curado neste momento. Derrama em meu coração toda a paz e toda a serenidade de que eu necessito para enfrentar os momentos difíceis da minha vida. Por favor, Deus, nunca me abandone, mesmo diante dos meus pecados e erros, porque a cada dia que passa, eu preciso mais de Ti. Enquanto eu durmo, pelo poder libertador de nosso Senhor Jesus Cristo, eu me liberto de todo medo, toda incerteza, toda desesperança e, acima de tudo, eu me liberto de toda depressão que me impede de ser mais feliz. A minha vida pertence a Ti, meu Deus, a partir de hoje. Eu também me entrego nas mãos do Teu Filho Jesus, que se entregou na cruz por mim. Eu coloco a minha vida, meus objetivos, minhas necessidades e meus desejos em Tuas mãos, meu amado Jesus Cristo. A Tua Palavra é poderosa. A Tua Palavra é fonte de cura e de vida. Por isso, nela eu confio e eu me abrigo nas Tuas mãos. Me proteja neste momento. Afaste a dor e a tristeza que se abate sobre a minha alma. Venha e me livre desta depressão da qual eu me encontro. Cure todas as feridas conscientes e inconscientes que ainda não se fecharam e que me mantêm amarrado a ressentimentos e dores do passado. Ensina-me, Jesus, a melhor forma de superar os meus problemas. Me ensina todas as ferramentas espirituais e as bênçãos necessárias para eu lutar contra aquelas coisas que tentam roubar a minha paz. Eu quero descansar em Ti, meu amado Jesus. Dá-me a força que eu preciso para suportar este momento difícil com esperança e que eu possa descansar nas águas calmas da Tua presença. Ensina-me a reconhecer as provações nestes momentos difíceis. que eu sei que quando eu acordar, tudo não terá mais poder de me afetar, porque Jesus estará me guiando para a solução. Me ensina, Jesus, a ter paciência. Expanda a minha fé e me ajude a ver as coisas que eu não podia ver antes. Eu quero confiar mais em Ti e ver as coisas através da Sua perspectiva. Ensina-me a escolher os melhores caminhos para que eu possa sentir a Tua poderosa mão sobre mim e ainda encontrar a alegria e proteção nos Teus sacramentos, que são o escudo da fé que eu tenho para me defender da ansiedade e da depressão. Obrigado, Pai, porque eu sei que Tu estás me ouvindo nesta noite de sono e eu tenho gratidão desde este momento, desde agora, porque eu sei que Tu estás movendo as coisas de tal maneira para que eu encontre uma saída cheia de luz e uma saída cheia de amor em Seu nome. Obrigado, porque, através da Tua verdade, Tu estás me levantando para a vitória quando eu despertar. Tudo está nas mãos de Deus, Pai Todo-Poderoso, e eu sou guiado a partir de hoje pela mão curativa de Jesus Cristo, meu Rei e Salvador. Eu durmo e transformo a minha realidade e, a partir de hoje, eu tenho a certeza de que a paz, a tranquilidade, a fé, a esperança e a confiança estão ao meu lado e eu tenho a certeza de que tudo sempre dá certo para mim, porque a minha vida é conduzida pela força que vem de Deus. Amém.